Esfriou muito, muito aqui Agora tá fazendo acho que 4 graus São 15 para 5 da manhã Tá super escuro lá fora ainda E eu só peguei um cafezinho Quentinho aqui E eu tô falando mais cheio porque a minha marisa tá dormindo ainda Então, vou lá agora Trabalhar um pouco Como vocês virem, eu tava gravando um vídeo Hoje eu acordei 15 para 5 Gosto muito, muito mesmo de acordar cedo E aí eu venho aqui pra minha mesa E fico trabalhando assim por umas duas horinhas Porque esse horário de manhã Eu rendo muito, gente Às vezes das 5 até as 7 Eu edito tudo que eu tenho gravado pra editar E aí, ali pelas 7 horas É o horário que eu quase sempre Como alguma coisa, tomo meu café da manhã Mas hoje eu tava com bem pouca fome E eu queria Gravar de uma vez a introdução desse vídeo Porque eu quero postar ainda hoje Não preparar nada porque meu café da manhã tá prontinho Lá na geladeira Ai gente, eu adoro isso, eu adoro ter sempre alguma coisa Já prontinha pro café da manhã Mostro pra vocês E aí eu vou voltar aqui pro computador Editar esse vídeo Porque eu quero postar ele ainda hoje E aqui tá então O Omelete de travessa Agora eu vou levar ela lá pra minha mesa De trabalho E comer Então aqui tá minha mesa Geralmente eu aqueço Na airfryer Mas a minha airfryer Tá bem suja Do jantar de ontem Então se eu fosse colocar isso aqui dentro Eu ia ficar cheirando toda a casa Mas o microondas também funciona bem Eu sei que fazer uma omelete de manhã cedo Não é um baita de um trabalho Mas é muito melhor Já ter uma coisa pronta Assim né gente Hum Eu vou preparar o almoço agora Eu Ainda tenho bastante coisa pra editar Eu coloquei roupa pra lavar na máquina A gente tem a máquina de lavar roupa aqui na cozinha Então Desculpe o barulho Eu acho que a câmera vai balançar um pouquinho Então é coisa super rápida Usando somente a minha airfryer Porque eu não quero sujar muita louça Eu acho que leva mais ou menos uns 15 minutos Pra ficar pronto E eu vou primeiro aqui cortar A metade dessa abóbora que eu tinha na geladeira Eu não vou usar toda ela Então a metade eu guardo nesse recipiente Pra usar no dia seguinte Depois que eu cortei a abóbora Eu acrescento na airfryer E eu coloco um pouquinho de canela Porque eu gosto de abóbora com canela Também tempero uma posta de salmão e vagem E aí eu vou assar tudo junto Eu deixo 12 minutos em 180 graus E depois desse tempo Tá tudo prontinho A abóbora tá macia A vagem tá bem douradinha E o salmão também tá prontinho E aí também eu cortei uns pedaços de pepino Pra comer junto Então vocês viram que esse almoço levou Literalmente menos de 15 minutos Pra ficar pronto E aqui então tá meu almoço Super prático, simples Hoje eu tentei simplificar ao máximo E teve um vídeo Eu não sei se foi o último No último anterior Um dos vídeos anteriores Alguém deixou um comentário Falando que as minhas refeições Eram muito repetitivas Os meus vídeos Do que eu como num dia Mas é porque essa é a minha rotina Nesse tipo de vídeo Que eu como num dia Eu compartilho com vocês Exatamente como é a minha rotina Exatamente o que eu como E eu sou uma pessoa Que eu adoro repetir refeições Muitas vezes eu como 3, 4 dias Exatamente a mesma coisa E eu acho que esse é o segredo Pra ter uma alimentação saudável Sem estresse Sem perder muito tempo Mas basicamente as minhas refeições São super simples Eu sempre escolho uma fonte de carboidrato Bastante fibra Legumes, verduras Bastante cores Hoje ficou um pouquinho Sem muitas cores E aí uma fonte de proteína Agora eu vou mostrar isso aqui Então eu vou sentar ali na mesa E depois terminar a edição do vídeo de hoje Esses cookies É uma receita que eu gravei ontem Que eu vou compartilhar nos próximos vídeos Três ingredientes E muito gostosos Eu amei Um cafezinho aqui com Leite de soja E eu quase sempre Compro leite de soja É um leite de soja sem sabor Sem açúcar Sem nada E também é uma ótima fonte de proteína No jantar eu vou fazer uma salada De repolho roxo Cenoura e pimentão Eu primeiro aqui então ralo uma cenoura Então eu ralo a cenoura Depois eu corto o pimentão e o repolho Acrescento tudo aqui numa tigela Eu vou fazer já uma porção maior Para o dia seguinte Para sobrar né Para amanhã E eu já tenho um molho prontinho na geladeira Que é um molho feito com Maionese e iogurte Iogurte natural Aí ele fica um pouquinho menos calórico E com mais proteína Mais saudável Eu vou deixar a receita aqui embaixo E eu tenho também lentilha Já cozida na geladeira Então vou rapidamente aqui numa frigideira Isso aqui é totalmente opcional Só tive a ideia agora Enquanto eu estava cozinhando Acrescentar umas sementes de girassol Só para mais crocância Mais gordura boa Mais proteína Aí eu tempero Com um pouquinho de sal Páprica doce Semente de cominha Limpó Aí eu douro rapidamente E depois eu acrescento aqui a lentilha Essa lentilha eu cozinhei somente Com água e sal Então ela não está muito temperada Isso aqui é para aquecer um pouquinho Para o prato Não ficar só uma salada fria Então vai ser metade salada Metade dessa mistura aqui de lentilha Com semente de girassol E está prontinho aqui Super rápido Eu sempre gosto de ter lentilha Já cozida na geladeira Acho que uma vez por semana Pelo menos eu cozinho E eu uso assim de diversas maneiras Então agora aqui Eu só vou acrescentar Uma porção dessa lentilha Aqui com E esse vai ser o meu jantar E ficou uma delícia Isso aqui gente Essa lentilha sem temperadinha quente Com essa salada cremosa Isso então era tudo Que eu tinha por vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Beijos E eu vejo vocês No próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON